E começamos com uma dupla polémica. Têm estado nas bocas do mundo nos últimos dias. Entre Will Smith e Chris Rock, quem é que merecia uma boa história infantil? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Quem é que fica em jogo? Jogo duro, né? Eu acho que o Will Smith. Muito bem, ficamos com o Will Smith em jogo. Chris Rock vai descansar um bocadinho. E chega agora Volodymyr Zelensky. Nossa Senhora. Quem é que precisa mais de um bom conto infantil? É, com certeza o Presidente. Para poder descansar, dormir descansado uma noite. Muito bem, ficamos com o Volodymyr Zelensky. Chega agora Ursson von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia. Entre estes dois, com quem continua em jogo? Para contar uma boa história. É, vamos dar uma força para as mulheres, né? Fica com a Úrsula. Muito bem, a Úrsula fica em jogo e agora Jair Bolsonaro. Nossa. O Presidente Brasileiro. Pelo amor de Deus, a mulher. Acha que ele merecia uma história? Nem que uma história ia lá. Não, ele não merecia. Fica com a Úrsula von der Leyen, muito bem. E agora Lula da Silva. O Lula é responsável pela Lei 10.639, né? Não há como não valorizar a história dele para a história negra no Brasil. E é um dos presidentes que teve maior crescimento da taxa de alfabetização no país, no Brasil, com a criação de várias escolas. Em relação à questão do racismo, foi 80 anos em quatro. Fica com Lula ou com Úrsula? Com Lula. Fica com Lula. E agora chega Donald Trump. O Lula. O Lula. Não teve dúvidas. Muito bem. Para terminar, quem é que contaria uma boa história? Vladimir Putin ou Lula da Silva? O Lula. Acha que o Vladimir não percebe uma história? Não sei se seja uma história de terror. Pode ser? Pode ser o que quiser. Ainda esteja infantil. Não, mas... Fica com Lula da Silva. O Lula. Muito bem. Lula da Silva é o vencedor deste juízo final. À sua espera estará uma história contada pela nossa convidada. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. E Luísa, foi fantástico recebê-la esta noite. Muito obrigado. Os votos de maiores sucessos. E ficamos à espera desses três novos livros só para este ano. Está ok. Está bom. Muito obrigado, Luísa. Foi este o juízo final desta noite.